Fabricação de produtos que utilizam microplásticos na composição pode ser proibida no Estado. Os parlamentares se reúnem com concursados da área de segurança pública. E plenário aprova autorização para o Estado realizar empréstimo de 200 milhões de reais. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Parlamentares se reuniram na presidência da Lerge com representantes de concursados da área de segurança que aguardam nomeação. O líder do governo, deputado Gustavo Tutuca, disse que eles serão convocados assim que for pago o 13º de 2017 do funcionalismo público. São policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários. Ao todo, quase 8 mil concursados aguardam a nomeação, alguns desde 2006. Alex Bernardo fez concurso em 2014 para a Polícia Militar. Desde então, já perdeu a conta de quantas vezes esteve na Lerge para reivindicar a nomeação. Acredito que a reunião de hoje foi extremamente importante. Vale ressaltar que nós não estamos pedindo nada além do nosso direito. Nós passamos no concurso em 2014. Então, de lá para cá, o déficit no quantitativo de homens da Polícia Militar só aumentou. A Polícia perde hoje aproximadamente 1.500 homens por ano. Só um déficit mais ou menos de 20 mil para o atual, para o que seria o ideal. E existem 4 mil do lado de fora. Nós temos hoje o Estado renovando o contrato com a Força Nacional, tem uma intervenção federal. Então, assim, existe uma solução dentro da casa. Se existe uma crise econômica, se existe uma crise de segurança pública, aí é um problema do governo com o governo. Já Renata passou no concurso da Polícia Civil para a papiloscopista, função que hoje tem um déficit de quase 64% no Estado do Rio. Hoje, no total, existem apenas 254 profissionais. Então, há um déficit de 447 profissionais. Isso é um déficit total de 64% de papiloscopistas. Então, o Rio de Janeiro inteiro, todo o Estado, trabalha com menos, assim, a capacidade menor do que 40%, muito menos do que a metade. A polícia não consegue resolver os casos, investigações, resolução de autorias, porque o papiloscopista justamente tem essa função, identificar autor de crimes. A presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj, deputada Marta Rocha, disse que vai aguardar o cronograma apresentado pelo governador, mas não vai deixar de cobrar as nomeações. O deputado Gustavo Tutuca nos informou que o governo está fazendo uma antecipação do Royalty. E que essa antecipação, ela serviria não só para o pagamento do 13º, como também para dar um fôlego, né, nas ações do governo até o final do ano. Então, sob essa ótica, a gente vai aguardar, né, nesse momento, acreditando que em breve esse problema esteja solucionado. O próprio governador tem dito isso através da imprensa. Mas é importante que os concursantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, DGASA, Sistema Penitenciário, tenham a certeza que os deputados da Comissão de Segurança, a liderança do governo e o próprio presidente, nós estaremos fazendo intervenção junto ao governo do Estado para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. O prazo para empresas retirarem microplásticos da composição de cosméticos, produtos de higiene pessoal e limpeza deve ser de 18 meses. A informação foi passada durante a audiência da Comissão de Saneamento da Alerje, que discutiu o projeto de lei que pede a proibição do uso deste material no Estado. No encontro, a professora e bióloga marinha Rebeca Oliveira falou dos males que as microesferas plásticas causam ao meio ambiente. Ela destacou também os problemas para a saúde de quem consome alimentos contaminados pela substância ou que utilizam cosméticos e produtos de higiene pessoal com microplástico na composição. Doenças como obesidade, infertilidade e câncer podem ser desenvolvidas com o excesso da substância no organismo. As micropartículas vão acumulando ao longo do tempo quantidades de toxinas absurdas por conta das substâncias tóxicas serem hidrofóbicas, não serem atraídas pela água. E, além disso, elas acumulam também um biofilme bacteriano. E ela pode transportar, além disso, bactérias que podem ser patogênicas para os organismos, incluindo o ser humano. Segundo o estudo apresentado pela professora, são encontradas em média mais de 5 trilhões de partículas plásticas nos oceanos. O equivalente a 269 mil toneladas do material. Como proposta para diminuir esses números, ela sugeriu, além da reciclagem e de políticas públicas, o investimento em educação ambiental. Tentar pensar em como eu posso gerar o mínimo de resíduo de lixo possível. E aí tem formas mais sustentáveis de você consumir. Proibir, simplesmente, alguns tipos de polímeros não é solução, porque você pode encontrar, por exemplo, outros tipos de polímeros plásticos que continuariam contaminando o ambiente. Uma solução proposta até mesmo para vincular e gerar educação seria, como, por exemplo, o símbolo de transgênico que vem nos produtos, né? Seria, por exemplo, um símbolo marcando que aquele produto tinha, por exemplo, uma microsfera. Representantes da indústria plástica também estiveram presentes no encontro e concordaram que o uso e o destino que é dado aos microplásticos não é o ideal. A Plastivida, em convênio com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, propôs e criou o Fórum Ambiental dos Plásticos por um mar limpo. Preocupado com todo esse despejo inadequado dos plásticos nos rios, mares, etc. E a nossa preocupação é justamente levar e resolver mais esse problema ambiental, que é uma das preocupações da Plastivida. A Plastivida é o Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos e representa a cadeia produtiva no Brasil com muita preocupação ambiental. O deputado Carlos Mink é o autor do projeto de lei que quer proibir o uso das microesferas no Estado. Inicialmente, a proposta previa um prazo de adequação às indústrias de seis meses. A Firjan sugeriu um período de dois anos, mas durante a audiência ficou estabelecido o prazo de 18 meses. A própria indústria, aqui presente, concorda em eliminar os microplásticos. Eles são impossíveis de serem reciclados. São microesferas que tem nos xampus, em produtos de beleza, os mais diferentes. Isso são bilhões e bilhões de toneladas que vão para o oceano, matam os peixes, matam as algas, os microcorpos aquáticos todos. Então, só nós já temos um consenso para a eliminação, coisa que vários países já fizeram, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, já é um grande avanço. O deputado Julianelli, que propôs a reunião, quer criar um mecanismo de controle e fiscalização para proibir a entrada no Estado de produtos que utilizem substância na composição. A partir do momento que haja uma proibição aqui no Estado do Rio, que também se impeça que outros Estados que não têm uma legislação tão vanguardista continuem colocando esses produtos aqui no nosso Estado, com prejuízo para o nosso meio ambiente e para a nossa geração de trabalho. A presidente da comissão, deputada Cidinha Campos, falou da importância do encontro e da necessidade de dar celeridade a tramitação do projeto na LERJ para transformá-lo em lei. A partir de agora nós vamos acelerar o processo legislativo para que isso seja feito no Brasil. É preciso estar todo mundo morrendo. Todo mundo vai morrer de microplástico se não botarmos esse projeto que é da maior importância. O presidente da comissão da LERJ, de representação dos direitos dos idosos, defendeu a criação de setores exclusivos para atender a população da terceira idade. A falta de políticas públicas específicas para os idosos e o descumprimento da legislação foram alguns dos temas abordados durante a audiência pública da comissão. A coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ, destacou a importância do cumprimento das leis. Três marcos históricos no Brasil na garantia do direito, a política nacional do idoso, o estatuto do idoso e aqui no Rio de Janeiro a política estadual do idoso. Se a gente realmente organizar todas essas ações que estão riquíssimas dentro da legislação e implementá-las no serviço público, preferencialmente, e também nos outros serviços de atendimento ao idoso, a gente realmente vai dar qualidade de vida para as pessoas idosas e dignidade, que é o que eles precisam no momento. Dados do IBGE revelam que o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de idosos do país, ultrapassando 3 milhões de pessoas com mais de 60 anos, que representam 20% de todo o Brasil. Para o deputado Figueiredo, presidente da comissão, é fundamental que existam órgãos específicos para atender os idosos no estado e garantir os direitos dessa população. Então é fundamental que nós tenhamos aqui na LERJ, nas ações governamentais, em todas as entidades, inclusive ouvimos aqui a necessidade também de termos um setor exclusivo no Ministério Público para atender a demanda do idoso. A comissão de representação criada para divulgar a história da mulher no parlamento fluminense vai criar um grupo de trabalho para pesquisar dados sobre deputadas que passaram pela LERJ de 1975 até os dias atuais. 58 mulheres já ocuparam o cargo de deputada estadual desde a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro. As principais bandeiras, as leis aprovadas e a quantidade de votos, essas são algumas informações que devem constar no levantamento que vai virar um livro. Essas mulheres que estão guerreiras, que a gente sabe que é um mundo tão difícil, a política é muito difícil para nós mulheres, então acho importante que as pessoas conheçam o trabalho dessas mulheres, qual era a base eleitoral delas, qual era a bandeira que elas defendiam. Então a partir de agora, cada membro da comissão indicou um representante para fazer todo esse estudo, toda essa pesquisa e em breve a gente vai estar aqui lançando esse livro para a população. Acompanhe agora as notícias do plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira foi analisada a mensagem que autoriza o estado a contratar a operação de crédito até o valor de 200 milhões de reais junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. A garantia para o empréstimo será da União e os recursos serão aplicados em medidas para a reestruturação administrativa de setores do governo. Na justificativa do projeto, o governador cita o pagamento de gastos com a demissão de servidores de empresas que serão extintas e diz que algumas atividades não são mais relevantes para o estado. Outras funções serão substituídas pela iniciativa privada. Uma das emendas incluídas no texto final assinada pelos deputados Jânio Mendes, Marta Rocha e Luiz Martins preserva as universidades estaduais da reestruturação da administração pública do estado. Nossa emenda nada mais é para que nesse programa de reestruturação administrativa, que só a palavra nos assusta, porque tudo que o governo apresenta nessa casa é para desestabilizar as empresas públicas e punir os servidores, que em posse nenhuma isso alcança as universidades estaduais. Outra modificação diz que as fundações Leão XIII, a Fundação para Infância e Adolescência, a Faperge e a CCERG não poderão ser extintas pelo poder público. O texto é dos deputados Márcio Pacheco, Tio Carlos e Carlos Osório. Essas autarquias são fundamentais na garantia de direitos das nossas crianças, adolescentes e outras mais. Então, nós ratificamos, colocamos essa emenda justamente para garantir que o governo não vai extinguir essa autarquia. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também em nosso site ou pelas redes sociais. TV Lerge, canal do povo fluminense. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho